Tá vendo essa nave aqui? É, essa aqui? Pois é, hoje é sobre a sua história, a história de sua tripulação e como essa história mudou a história da animação, do cinema de animação e até mesmo a história das artes que nós vamos falar hoje. Hoje é dia de embarcarmos no encoraçado espacial Yamato, hoje é dia de patrulha estelar. Vamos lá! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Ponte de Comando. Em abril de 1945, o Japão lançava ao mar o seu maior navio de guerra, o Yamato, para sua derradeira missão, aquele que era até então o maior navio de guerra já construído. Infelizmente, como nós sabemos, o Yamato acabou sendo afundado pelas forças aeronavais norte-americanas numa batalha que se estendeu por horas. E aí E aí E aí E aí Contudo, o destino que estava reservando para o Yamato, algo totalmente inesperado. Um ressurgimento, um renascimento, através de uma obra de ficção que marcou época e redefiniu padrões. Patrulha Estelar. Amato. Amato. Em 1973, um produtor chamado Yoshinobu Nishizaki tinha um plano de fazer um novo anime, uma nova animação. Porém, esse plano que ele vinha alimentando desde o começo daquela década, estava ainda totalmente confuso na cabeça dele. E procurando então um artista, um desenhista e escritor chamado Lady Matsumoto, Nishizaki mostrou o que ele havia pensado para aquela nova animação que se passaria no espaço. Produtor procurando artista para desenvolver uma ideia. Eu acho que nós já vimos isso em algum lugar. É bom aqui lembrar que, naquela época, o grande hit das TVs japonesas não eram as animações, e sim os seriados de Tokusatsu. Spectra Man, Leão Branco, Kamen Rider, Ultraman, Ultraman Jack, Ultracevam, um monte de Ultraman. Ainda assim, Nishizaki junto com Matsumoto colocaram seus planos adiante. E em outubro de 1974, ia ao ar pela primeira vez na TV japonesa, o primeiro capítulo de Busca por Escandar. A primeira das três séries de TV do Uchu Senkan Yamato, o encoraçado espacial Yamato. Ou como nós, aqui no Brasil, dizemos, conhecemos e adoramos, Patrulha Estelar. Aviões de caça, da nossa Estação Energética Lunar. Você acha que estão patrulhando ou será que pretendem nos atacar? Para mim, eles sabem que o Argo está aqui em cima, sem autorização. Todos os homens para os postos de combate. Os homens para os homens para os homens para os homens. Os homens para os homens para o esquadrão Pantera Negra, peço permissão para descer no Argo. Ótimo! Puxa! 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 Vamos lá, homens, abram a porta e estendo o capete vermelho. Aqui é o piloto Hatch da Estação Energética Lunar, peço permissão para unir-me à Patrulha Estelar. Aqui é o piloto Bassa, terceira força aérea, seguindo por último. Conroy Hatch! Bem-vindo a voada, Conroy. Então você nos deixou para trás. Não, não é nada disso. Você sabe, Conroy. Nós tivemos que partir bem rápido. E o que é que você fez? Acertou o nariz do comandante ou quem sabe lutou com o velho general de história? Na história que se passava no ano de 2199, a Terra vinha sendo atacada por uma nação alienígena desconhecida chamada os Gamilons. Os Gamilons estavam bombardeando a Terra com meteoros, cuja radiação havia contaminado todo o planeta. Porém, quando tudo parecia perdido, nós recebemos uma mensagem. Uma mensagem que veio numa cápsula enviada por uma mulher misteriosa de um outro planeta, chamada Starcha. Nessa mensagem, Starcha dizia que tinha os elementos necessários para limpar a Terra das bombas de meteoro dos Gamilons. E, junto a essa mensagem, vinham uns esquemas que possibilitaram aos habitantes aqui do nosso planetinho azul construir a primeira nave terráquea capaz de romper a barreira da luz e, ao mesmo tempo, enfrentar a armada Gamilon. Nossa querida, Yamato. Música 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 Patrulha Estelar, nossa única esperança. Música E assim se deu início a saga, que teve três séries para TV, três longa-metragens dentro da cronologia e mais dois longa-metragens, um que resumia a primeira série de TV e outro que foi feito com a mesma história da segunda série de TV, mas que ficou fora da cronologia original da série. Música 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 E assim se inicia a saga da Patrulha Estelar, uma saga que por diversas razões redefiniu padrões, mas como que ela redefiniu padrões? Bem pra começar, foi com Patrulha Estelar a primeira vez em que uma saga de um desenho animado era contada como se fosse uma novela, uma pequena novelinha através de capítulos até então, mesmo nas produções japonesas, todos os desenhos animados seguiam um esquema igualzinho do esquema dos norte-americanos ou seja, uma história que se fechava dentro de um único capítulo ou no máximo, como era com Speed Racer, uma única história que se fechava em duas partes, em dois episódios mas aqui com Patrulha Estelar, tudo mudou, então se hoje você vê os desenhos animados japoneses da forma como você os vê se você assiste todas essas animações que você gosta da forma como você assiste, como em capítulos como se fosse uma novela tenha certeza, tudo começou aqui em Patrulha Estelar com essa nave outra coisa que chama muito a atenção em Patrulha Estelar é que apesar de ser uma história que se passa no espaço, uma história de ficção científica uma história de ficção espacial o roteiro de Lady Matsumoto é extremamente feliz e extremamente sábio ao abordar sobretudo o fator humano todas as histórias de Patrulha Estelar são absolutamente calçadas em cima desse fator humano tanto é isso que dentro da história você consegue ter inclusive diálogos que questionam o excesso de automação da sociedade veja os novos canhões de choque tem o mesmo alcance que os canhões raio-laser da Argo tudo é computatorizado agora as informações do rádio entram direto pelo computador puxa olha ali não há acento para os canhoneiros todas as decisões são feitas pelo computador não precisamos de homens somente de máquinas o que será dessa tripulação? eles transformam-se em robôs eles sentam e vigiam os painéis não sei o que eles farão quando tiverem uma emergência eu sou um engenheiro e acredito em melhoramentos técnicos mas os homens ainda tem que tomar as decisões máquinas não podem pensar mas então por que construímos esse monstro mecânico? o departamento de defesa adora esses instrumentos comandam com mais facilidade que gente pensam que o sucesso da patrulha estelar é devido ao nosso equipamento pensam que a tripulação da patrulha estelar pegou apenas uma carona uma aeronave não é só equipamentos sofisticados é gente também todos trabalhando juntos sem falar que apesar de ser uma história criada no Japão é quase absoluta a ausência de robôs em patrulha estelar lógico que nesse quesito nós temos o grande protagonista da série que é o Ikenov o Analyzer mas fora ele fora o nosso querido robozinho vermelho é quase nenhuma a presença de robôs ao longo de toda a saga num exercício de memória rápido aqui eu posso me recordar talvez de uma robô que aqui no Brasil ganhou o nome de senhorita eficiência e que trabalhava no hospital junto com o doutor Sam eu atendo eu atendo alô consultório do doutor Sam hospital central um minuto por favor marque só no telefone ele quer falar com o senhor obrigado senhor indecisiência diga-lhe que estou indo porém o que parece ser mais interessante nisso tudo com relação a esse fator humano que é tão bem escrito em todas as fases em todas as séries de tv e longa metragens de patrulha estelar é que o personagem mais humano de todos por incrível que pareça é um alienígena e é lógico eu falo de Desloque o líder dos gamilões arca-me foi duro para vocês como foi para mim tiveram que vagar pela galáxia sem lar morando como intrusos em lugares distantes eu pessoalmente convivi com a sensação da derrota mas agora chegou a nossa hora breve muito breve nós enfrentaremos novamente a patrulha estelar a causa de toda a nossa desgraça e nos vingaremos senhores a honra de gamilão nosso planeta está em jogo estamos agora aliados com outro grande poderio o cometa império juntos deveremos finalmente derrotar a patrulha estelar avançem todas as naves nosso destino atacar telezar desde a primeira série de tv ele logo demonstra que não é um vilão um alienígena padrão uma pessoa um ser capaz ao mesmo tempo de grandes atos de crueldade mas que também vivia segundo um código de honra aliás uma figura muito inspirada diga-se de passagem nos antigos shoguns do Japão agora eu vejo A luta pela sua vida, que você tem que viver o seu trabalho. Mas o que você tem que ver com a sua vida? Para você, que você tem que viver o seu trabalho. Você tem que viver com o que eu tenho. E eu tenho que viver com a vida de destruição. Eu tenho que viver com a vida. Eu não me lembro de mim, mas eu não me lembro de mim. Eu acho que eu não me lembro de mim. Mas agora, eu não me lembro de mim. Uma figura tão única dentro desse espectro de antagonistas desse tipo de obra que era capaz até mesmo de admirar os seus adversários e não apenas admirar pois conforme a série vai avançando se torna inclusive aliado deles mas nunca sem deixar de ser a figura contraditória que é Viva o Generalíssimo Deslocke! Viva o Generalíssimo Deslocke! Viva o Generalíssimo Deslocke! Generalíssimo Deslocke nós acabamos de capturar a nossa maior inimiga que derrotou a corajosa frota de Dagom Você se refere à nave de guerra que pertence ao mais belo planeta do espaço? Sim, Generalíssimo ela é de fato uma nave formidável E qual é o nome dessa nave? Cruzador Espacial Argo Generalíssimo Diga isso de novo Cruzador Espacial Argo É a nave de guerra do planeta que eu pretendo lhe dar de presente Generalíssimo Por que você não me disse antes que era Argo? Hideo Quando foi que eu lhe disse que era para atacar Argo? Quando foi que eu disse? Generalíssimo Quando foi que eu lhe disse para capturar a nave Argo? Eu não lhe disse para não tocar em nenhum planeta perto da constelação de Orion Eu não lhe disse Eu sinto muito, Generalíssimo A nave ficou em nosso caminho quando estávamos atacando a frota de Beth Não adianta Entre em contato com Argo imediatamente e coloquem na tela Eu quero conversar Sim, senhor E toda essa história toda essa aventura veio não apenas com esse diferencial dessa carga de humanização dos personagens que nunca tinha sido vista antes numa animação Ela veio embalada por uma trilha sonora simplesmente magnífica Uma obra espetacular criada pelo maestro Hiroshi Miyagawa Uma obra tão incrível mas tão incrível que foi unida suas diversas partes em uma única sinfonia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E as influências de Yamato são até fáceis de você conseguir perceber depois que você toma contato com a saga. Elas estão muito bem espalhadas aqui e acolá em diversas obras. Apesar de que tem uma obra que fez uma reverência, uma citação e uma homenagem escancarada. Alguém aí que está assistindo, algum de vocês aí, já assistiu ao primeiro episódio daquela animação chamada Mega XLR? Sim, aquela mesma do robô gigante e tal, que vem do futuro, para na terra e bota um Mustang em cima do robô, como se fosse a cabeça do robô? É exatamente essa. Duvido que você que tenha visto o primeiro episódio de Mega XLR não tenha se espantado, se surpreendido e talvez até soltado um grito quando o peito do robô se abre e dele sai à frente do Yamato disparando a arma de movimento de ondas. Ou vai dizer que não? Algumas pessoas aqui do lado de cá do mundo muitas vezes questionam qual seria o grau de importância da saga do encoraçado espacial Yamato no seu país de origem. Eu acho que um bom exemplo disso é quando a gente se lembra de quando foi lançado o longa-metragem Para Sempre Yamato. Era o ano de 1980 e esse longa-metragem era a segunda parte daquilo que nós chamamos de A Saga dos Golbas. Parece pouca coisa? Talvez. Mas se nós formos parar para pensar que Para Sempre Yamato foi a maior bilheteria daquele ano no Japão, esmerilhando, e eu acho que a palavra correta seria esmerilhando mesmo, o todo-poderoso, o império contra-ataca da franquia Star Wars Guerra nas Estrelas, dá para se ter uma ligeira noção de o quanto a história dessa nave aqui é importante. Lógico que com o tempo passando e o Yamato se disseminando pelo mundo, a história da Patrulha Estelar indo parar em diversos países, vários fãs ilustres foram agregados ao longo do tempo. Dentre esses fãs ilustres, posso citar aqui rapidamente Gene Rodenberry. Sim, Gene Rodenberry, o criador de Jornada nas Estrelas. Gene Rodenberry, que era tão fã, mas tão fã de Patrulha Estelar, de Yamato, que inclusive em Jornada nas Estrelas, a nova geração, num episódio chamado Contágio, nos brindou com uma navezinha da federação também chamada Yamato. Donald, sua transmissão está se rompendo. Mr. Data, try and clean that up. Sir, there is an energy build up in the Yamato's engineering section. Yamato, this is the Enterprise. Yamato, come in. Captain, magnetic seals in the antimatter chamber are decaying. Captain, Donald, come in. Além disso, George Lucas, sim, ele mesmo, que acabou perdendo a liderança nipônica das bilheterias em 1980 para sempre a mato, há alguns anos atrás o próprio George Lucas, ele admitiu que se inspirou bastante na saga da Patrulha Estelar para compor vários elementos de guerra nas estrelas. Isso sem falar lógico, apesar de não ter tido uma influência direta de Patrulha Estelar na sua obra, mas eu não poderia deixar de citar que o nosso grande Maurício de Souza é um fã declarado também da obra de Lady Matsumoto. Tá ok. Eu sei que você que tá assistindo aí já deve estar se perguntando Caramba, por que ele não tá falando dos percalços que Yoshinobu Nishizaki e Lady Matsumoto enfrentaram no início da saga até que o Yamato realmente decolasse mundo afora? Por que eu não tô, de repente, falando do remake, do rebuff, do live action de 2010? Gente, Yamato é uma saga enorme, Patrulha Estelar é o padrão que definiu todas as grandes sagas nipônicas de animação depois. E seria uma loucura da minha cabeça querer contar tudo, tintim por tintim, detalhe por detalhe, apenas num único vídeo. Pois se eu tentasse fazer isso, esse vídeo ia acabar com mais de uma hora de duração e com certeza absoluta, eu não conseguiria contar tudo da forma devida. Por isso, esse vídeo aqui nada mais é do que um pequeno prólogo. Pois é, nós pretendemos voltar ao assunto Patrulha Estelar, sim. Nós pretendemos, sim, contar tudo, tintim por tintim, da espetacular saga da Patrulha Estelar. Pra fazer justiça a essa obra sensacional e que, infelizmente, parece que os canais de YouTube, pelo menos aqui no Brasil, ignoram completamente. Então você que tá assistindo, pode confiar aqui na palavra desse apresentador. Pode confiar aqui na palavra do Enquanto Isso na Ponte de Comando. Pois nós viemos aqui apenas pra dizer um oi com relação ao Yamato. Nós vamos voltar a ele, nós vamos voltar pra novas viagens a bordo dele e contar tudo, absolutamente tudo, sobre essa saga espetacular fazendo justiça a essa obra magnífica, a essa nave aqui e aos seus tripulantes. Patrulha Estelar! Sem tiro! Capitão Patrulha Estelar, toda presente e com a mesma finalidade. Estamos aqui em homenagem a seu brilhante comando da Patrulha Estelar. Reconhecemos nossas dívidas para consigo e agradecemos em nome de toda a Terra ao Capitão Avatar da Patrulha Estelar. Bem, gente, era isso que por hoje eu vim falar sobre o Yamato. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que curtam os outros vídeos que nós já fizemos. E se não conhecia o canal e acabou esbarrando com esse vídeo aí, dando voltas no YouTube, se inscreve. Se inscreve que de vez em quando está aparecendo um vídeo novo aqui com esse intuito, com essa intenção de fazer justiça a obras incríveis como Patrulha Estelar e trazer, muitas vezes, um olhar diferenciado sobre assuntos que eu até sei que vocês já conhecem, mas que de repente está faltando alguma coisa a mais pra dizer. E se tiver um tempinho, você já sabe, né? Dá uma passadinha lá no blog também. A Patrulha Estelar voltará, o Yamato voltará e esse humilde apresentador também, junto, voltará. Espero que tenham gostado. Isso é tudo por hoje. Valeu, até mais. Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto